E agora o Mini Sushi foi pra cima Já stunou Pra cima do Sky Air Que é stunado Vem o Jir agora pra cima dele Já flechou Tem Centiarticando Ele vai saindo O First Blood vai acontecer Fica na mão do Pichu Fica na mão da CNB Que abre espaço Abre o placar Tem a presença do Mini Sushi Tá nível 6 E olha o Sky Air Vai sendo gankado Stunado Flechou por ali Puxou as pernas Mas tem ultimate batendo Ou ele vai saindo Sky Air Pichu Foi ali a chegada Mas o último tiro pega E lá embaixo tem dive Pra cima do Sky Air Ele é puxado Olha o Mini Sushi pra cima dele Ele pode cair Tá no limite Guta Last hit no Sky Air Chega o demônio pra cima dele Vai levando bastante dano por aqui O Barril explode Tá em cima dele O Gragas vai incomodando É muito resistente O Guta flecha Vai ganhando tempo Vem o Pichu Pra finalizar o serviço Vai saindo Demônio ainda tá de pé Mini Sushi em cima dele É stunado Muito dano Nesse Gragas Que vai ser eliminado 2 a 6 Vai ser realizado pela CNB Que não arreda o pé Desse pitch Nat no flanco Pra cima Foi chegando em cima do Zed Chegou o Cobra Combo dois jogadores Ultimato Rackstack Já é eliminado o Zed Já acabou caindo O Mini Sushi tá no limite Pichu pra cima Demônio Vai ganhando aquele tempo precioso Neutralizado Vem o time da CNB Pra cima E nada para eles Nat vai saindo agora O Guta Pra cima Não pega Vai passar no limite Aquele W Enquanto que o Dragão Vai sendo focado E vai ficar pro time da CNB Que agora sim Encaixa a luta Tem o flanco do Nat Que foi muito bem feito E agora o stun Maravilhoso No Mini Sushi No limite Que sai vivo Pode estar trabalhando Pra explodir esse Gragas E vem chegando o Pichu pra cima Acelerou O Cobra vem pra cima Olha o Nat No flanco de novo O Skyder já flechou Puxou as pernas por ali Pega o Mini Sushi Cobra vai sendo focado Chegou o Luxon No meio de todo mundo Tá chegando o Gragas Pra combar Ele tá tanque Mas mesmo assim Coloca o dano Chega o Cobra Kalel É o nome dele Acerta o stun Três jogadores Garante o triple kill Kalel tá chegando por aqui Vai agora o dano Em cima do Luxon Já combou por ali O Star vem chegando Olha o Skyder sendo pego Kalel é Pocas Consegue o abate Tem o ultimate em cima do demônio Agora ele vai saindo Pichu em cima dele A torre lá no top Cai O Mini Sushi No flanco Sensacional O time da CNB Vai pra cima Chega agora Desengage Mas não adianta O Nat Tá por ali Cobra vai sendo punido Vai sendo eliminado Pro Kalel Que é double kill Na mão dele E que luta da CNB Agora é o 4-1 funcionando Olha o Reni Z Pra cima dele Nat vem chegando Já esmaitado Pra conseguir o stun Vem chegando em cima Olha agora Ultou Vem o Nat Garante O Abate Mas ele é posto pra dormir O Luxon Tá em cima dele Encaixa aquele dano Mas o Sushi Tá por ali Nat Combo Entrou no Luxon O Mini Sushi Atrapalha todo mundo Vem a chegada Da CNB pra cima Nat vai saindo O Skyder Tá batendo E tá batendo muito Uh Tô por aqui Skyder Vem o Sushi Pra cima dele Flechou O Cobra entra Consegue um bom engage Mas ele é punido Já é stunado O Abate É double kill Na mão do Kalel Não, com certeza Do diamante pra baixo Ninguém usa o chat pra nada Mas pera aí Que o Numbers Já vem sendo pego A entrada O escudão Vem batendo O Eiffel Toma bastante dano Mas o First Blood Ficou na mão do Disto Com o Trash Também o mesmo Tem o mesmo propósito E já foi pra cima Do Numbers É esfolado Tenta sair Mas é pescado No meio do caminho O Eiffel E só finaliza Vem chegando o Pantheon Agora pra tentar Resgatar Mas olha onde foi Exato Do W do Numbers Pra poder usar Esfolar E que chamada Por parte do CNB Até então Tô fazendo uma partida perfeita Já chegou no auto-ataque É pedrada Vem chamando no supapo A ult do Saiu Passa em branco Super Cleber Tá super Porque vem ultado Sai da frente Satanás Olha a onda de choque O time da CNB Vem devastando tudo São 6 a 0 Vem batendo A luta pode estourar Aqui embaixo Lembrando que o dragão Nasce aí em um minuto Já é pega réu Mais uma vez O Udir bate Vem o Gando No supapo Aí sim eu posso falar Que tá erguendo Numbers A bufetada Chamou No soco É double kill Do LRK Vem fazendo a boa O caçador do time da CNB Conseguem chegar Na segurança do Portinari A bola tá por ali Ainda puxam o Nando Eles vai sendo Completamente Castigado Pulou Levou Disto A flechada Do Enferi A bola Onda de choque Para o Zoner Aqui atrás Será que ele ainda Cai Ele e o Numbers Tentando recuar Com nada de vida Já chamou Na bala Vem Enfurecido O caçador O caçador não O atirador Do time da CNB 12 a 3 No placar Olha a entrada Já pegaram o Udir Pode ser eliminado Tá valendo Ali Toda A hipoteca Do time da MTR Mas eles vão ser cobrados Na volta O Enferi No kite Double kill Do The Carry Do time da CNB O Portinari Vem na sequência O Flash Gastou a sentença Conseguiu pegar O Portinari Segue no Chase E não Deu o esfolar Garantiu Abate por ali Agora o Midrini Olha só Pegou Disto Foi encontrado Vem chamando por ali Mas lá atrás Vem entrando o Dito Já pega o Padre No meio do caminho Chega aqui por trás O Pantel Mais alto A Oriana Não quer deixar Acontecer nada Invencível Enferi Double kill Na mão dele também O LRK Enquanto isso Vem tancando Deus O mundo A família inteira Do time da MTR Agora vai saindo Fial Lá atrás Já entrou Tentou jogar pra cima Foi de base E é lendário A The Carry Da CNB O foco é na torre Passa um tiro Passa dois Passa três Passa quatro Passa mil Três jogadores da MTR E não tem o que fazer Olha lá Já chamaram o Disto Foi explodido A segunda torre Ainda está em pé Pode ser um momento De esperança Mas o Super Cleber Está indo De choque Garantiu O Nexus Está exposto O foco Vai ser por lá Killing Spring Na mão do LRK Vai batendo Vai castigando Entrada do Super Cleber Para cima de três jogadores Vem lendário Enferida 11 barra 6 Está lá GG Vitória Do time da CNB É muito interessante Mostra a comunicação Dos times Sobre a necessidade De voltar para a base Por estar com stats Ali não tão interessantes Espera aqui Que no top O Undevil Foi para cima Do 0 Está daquele jeito Queria contratar um estagiário Já abre o nível De vantagem A Camille Está em uma posição delicada Vem chegando o Thresh Nessa cobertura Pode estourar um 2v2 Muito louco O Ignite Já garantiu Último A frequência Que é gasto Para cima Da Sijuane Olha o que a CNB vem fazendo Já são 3x0 Abre 1500 Ele não sabe que o trash tá ali Já vem se apresentando, toma o engage O show e aí o cavalo tá vindo por trás Trotando Foi de base E o Silas já pega Um abate Importante A entrada tá difícil de ambos os times Mas o Silas foi na coragem Já encaixou a corrente, a outra estoura A entrada do Ecarim vem no combo Mas a galera da CNB aqui vai sendo limada A Camille chegou pra acabar com a brincadeira O time do Hextech pra tentar finalizar Acaba não conseguindo Mas ela já levou um, Ecarim cai na mão da Pop E o Sérgio lá atrás vai levando mais um no bolso O Norto tenta perseguir Passa em branco E o time da CNB tenta voltar Tá com pouca vida, mas o Silas cura E cura muito, meu amigo No escudo adaptativo Vai pra cima dessa Sejuani Que utiliza o pin estouro pra sair E vai ser, ao que tudo indica O terceiro dragão da CNB A não ser que eles deem um over Tentem matar o Sejuani Mas conseguem garantir E aos 19 minutos de jogo A CNB garante um ex Interessante de mapa dado que Em nenhum momento a CNB conseguiu levar Algum atua Pera um pouquinho Que já rolou o engage A luta estoura O Ryu já foi de base E ficou na mão do The Shadow Segue estourando E vai ficando boa pra CNB O Swain tenta fazer a boa dele Mas acaba não conseguindo Pera um pouquinho Que ele tá fazendo história Meus amigos Ele levou dois com ele Mas o Sérgio Jogou tudo Que sabia Que lutaça Do time da CNB Mas eles vão enfocando Já tá completamente aberta A base do time da NXN É mais um engage Já vem estourando Já tem ultimate gasto pelo Swain Acaba caindo Já Sejuani Passa a barragem incendiária A galera da CNB Tá com pouca vida Pode ser a luta boa Pro time da NXN Mas o Swain já caiu Ficou na mão do Carim Vem neutralizado a Camille Na mão do Israel Sem ela pode ficar difícil de lutar O EZ vem fazendo a boa E o Tana dele no momento Batendo de longe Luta estendida É o do que ele gosta O Apolo vem batendo Bate demais Nossa O que ele curou Curou exatamente o que precisava Pra não morrer o Apolo Mas a Vayne dá bastante dano Conseguindo garantir E pode rolar a entrada ainda da NXN Pode ser a luta decisiva Já vem caindo o time Até que atrás da Camille Vai fazendo a boa O Norto tenta sair Mas a CNB se engrandece Pra cima da composição Do time da NXN Vem chegando a Camille Pra perseguir essa karma Mas pra eles Não interessa muito Esse abate Porque já são Quatro jogadores mortos Pegou a sentença Soltar Pô pernado É esse da CNB 32 a 19 O teleporte vem chegando Na base da primeira torre Do Nexus Já tá no chão A segunda tem o mesmo destino Bota a cara no sol Esse estrutura Que vai de base Tá lá GG Vitória da CNB Tchau 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 Tchau